Bom, vamos lá, então. Essa metodologia de ensino por projeto é um piloto que até agora tem dado super certo, tem funcionado para caramba. E o que acontece? Faz com que o aluno se torne, além de se tornar mais autônomo, ele consegue trabalhar no tempo dele, no prazo dele, e de uma maneira mais proativa, a gente também consegue que o aluno adquira bastante prática de bancada, pessoal. Porque uma coisa é vocês ficarem repetindo as montagens que eu dou na aula. Outra coisa é vocês serem obrigados a começar um projeto do zero. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer no primeiro projeto? Primeiro projeto, pessoal, todo mundo aqui já acionou LED, todo mundo aqui já acionou mais de um LED, todo mundo aqui já acionou quatro, três, quatro LEDs, tá? A gente já falou sobre a questão da resistência da corrente. Se tu coloca muitos LEDs na mesma saída do Arduino, o que acontece? Ele acende muito fraco, porque o Arduino só consegue fornecer 40 miliampere. e cada LED consome mais ou menos de 15 a 20 miliampere. Então, tu já consegue imaginar por aí que de três LEDs pra frente e por saída, tu não consegue ter luminosidade o suficiente, né? Então, tu vai ter que usar o quê? Tu vai ter que usar driver, tu vai ter que usar transistor. A essas alturas do campeonato, vocês já viram tudo isso, tá? Só vai ter que começar a organizar um pouquinho na cabeça de vocês e botar em ação. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão projetar, construir e apresentar código e hardware num display do tipo deslizante. O que é o display deslizante? É chamado assim, tá? Não foi a professora que inventou esse termo. Display deslizante é onde o texto desliza. Não é que o display tem um cursor, um trilho, sei lá o quê, e o display desliza. O texto desliza no display, certo? Vocês vão poder usar uma matriz de LEDs que vocês vão construir ou um display LCD de qualquer tipo. Ah, professora, eu posso usar o display LCD lá da primeira aula? Pode, querido, pode. Só que aí a professora vai ser mais rigorosa na avaliação. Por quê? Porque o display já está tudo pronto, né? No display, tudo isso aí já está pronto. Mas como é o primeiro projeto, é bom para vocês já irem praticando, relembrando o que foi feito. Agora, existem bibliotecas do display LCD que fazem tudo isso aí que eu vou pedir. Agora, se vocês quiserem construir a matriz de LEDs, beleza, eu vou achar muito legal. Inclusive, lá no Almoxarifado, a gente tem um cubo de LEDs montado. Um cubo de LEDs montado que está funcionando. Se alguém quiser... Ah, professora, eu não vou fazer 2D, eu vou fazer 3D. Eu vou fazer um texto que passa pelas 4 faces do cubo de LED. Meu Deus, a professora vai ter... Eu vou ter um êxtase, tá? Aí, se aquele negócio funcionar, eu não quero nem discutir, é 10 de cara. Agora, se tu acha que não tem tempo, que vai ficar muito complicado, tu pode construir uma matriz de LEDs, tá certo? Tu pode fazer no próprio protoboard. Tu pode usar um display LCD ou tu pode montar uma matriz de LEDs, né, numa plaquinha, ou ainda existe a possibilidade de tu usar um módulo pronto, certo? Eu tenho no meu kit um módulo que ele funciona como matriz de LEDs para tu poder escalonar do tamanho que tu quiser e... Deixa eu achar aqui o nome do bendito. Tá? É o Max 7,219. Ó, eu tenho esse no meu kit. Veio no meu kit Arduino. Como é que ele funciona? Ele é uma matriz de LEDs, já pré-montada. Ele é um módulo para o Arduino pronto. Tu só conecta no Arduino. Então, a coisa fica tremendamente facilitada, né? Ah, professora, posso usar esse mesmo? Querido, pode, tá? Mas o grau de dificuldade é um tiquinho maior do que o display LCD. Também não vou achar, assim, uma grande África se tu usá-lo, certo? Agora, para aqueles que acham que não tem jeito ou não tem tempo de desenvolver nada, tá bom, vá lá. Usa o display LCD ou usa esse módulo aí 8x8, tá? 8 LEDs por 8. Esse módulo, o que é interessante é que ele é escalonável. Tu consegue conectar entre si vários deles. Vários dele. Ó, estão vendo que ele tem 5 terminais aqui, 5 terminais aqui? Então, tu consegue encaixar um no outro e fazer a matriz de LEDs do tamanho que tu quiser, na verdade. Tá? Agora, se você não quiser gastar, se você não quiser montar nada, use o display LCD mesmo. E aí, só que a nota não vai ser, assim, aquela coisa, né? Comprei a matriz LED, tive de registro reparado também. É bem mais barato. Ah, tá. Tu comprou separados. Isso, separados. Isso, pode ser também. Quem fizer com o display LCD vai ter que apresentar um texto de forma online. Ou seja, aquilo que eu for digitando na interface serial, no monitor serial, vai passando no display. Quem fizer com qualquer outro tipo de dispositivo pode fazer um texto fixo, deslizante. Quem fizer com o display LCD tem que ser por meio de programação serial. Quem fizer qualquer outro tipo de hardware pode ser um texto fixo. O aluno pode adquirir os seus próprios componentes materiais ou solicitar uma lista de componentes almoçadas e almoçadas. Com exceção do display e teclado, todo o restante do hardware deverá ser desenvolvido pelo próprio aluno. O firmware deve conter partes que poderá conter partes do código de outra pessoa, mas deverá obrigatoriamente conter pelo menos 50% de código teu. Então, eu faço isso, tá, pessoal? O aluno tem que me mandar a imagem do protótipo funcionando, que é o caso agora porque a gente está sem laboratório, né? Estamos com a ANP. Então, você vai ter que mandar um vídeo do protótipo funcionando e você vai ter que me mandar o código também. Então, às vezes, eu reconheço códigos que até eu mesma já acessei pela internet, eu vejo que o código não foi desenvolvido pelo aluno por ser uma programação muito sofisticada ou porque está tudo em inglês ou coisas parecidas e eu verifico. Se eu achar um código idêntico na internet 100%, o projeto não foi feito, pessoal, tá? Então, vocês têm que desenvolver também. Eu quero que tenha uma certa originalidade, pelo menos 50%. Não é imprescindível que o protótipo funcione. Ah, professora, se o meu equipamento não funcionar, eu tiro zero? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até porque tem gente que faz coisas mega sofisticadas, chega lá, desconecta, dá um mau contato e eu não vou desconsiderar tudo que foi feito, tá? De jeito nenhum. Eu avalio tudo que você fez de certo. Mas tem que ter coerência no desenvolvimento e habilidade em aproveitar o que foi aprendido nas aulas. Eu vou avaliar isso. Ah, professora, eu posso pegar uma biblioteca pronta e só chamar as funções? Não. É exatamente isso que eu não quero, tá? Porque, com certeza, vocês poderiam achar tudo prontinho na internet. Eu não quero isso. O texto que vai deslizar no display tem que ser preferencialmente livre, mas pode ser um texto fixo de pelo menos cinco possíveis textos. Por exemplo, lista de itinerário de linhas de ônibus. Tá bom, pessoal? Não pode ser uma coisa... Fernanda, não pode ficar só Fernanda passando lá. alguma coisa que pelo menos dê para eu escolher qual é o texto que vai passar. Mesmo sendo textos fixos. Agora, se for display LCD, obrigatoriamente tem que ser algo que eu vou digitar no computador e vai aparecer no display via comunicação serial com o Arduino. Continuando. O aluno vai ter até 40 minutos para apresentar o protótipo. Os demais têm que assistir. Eu dou uma aula de participação. Então, nos dias de apresentação, o aluno que falta fica sem aquela fração de aula de participação, pessoal. Por que isso, professora? Primeiro, por respeito aos colegas, respeito ao trabalho dos colegas. E segundo, porque a gente aprende muito com cada protótipo. Vocês vão ver que vai vir um protótipo totalmente diferente do outro e cada um vai aprender muito com o outro. Eu gosto muito dessa metodologia de ensino por projeto porque eu aprendo muito com vocês. Sabe? Tem alunos que têm ideias geniais. Eu até gosto que agora seja tudo gravado porque a partir de agora eu vou poder disponibilizar coisas muito legais que os alunos apresentam. Mesmo, sério, aparecem coisas muito bacanas e vai ficar tudo gravado agora. O aluno vai ser avaliado da seguinte forma. Qualidade do protótipo que tem peso 4, organização e disciplina. Então, o aluno que chega e quer desenvolver no dia da apresentação pessoal, essa nota de organização já vai ser zero. Porque tem isso, tá? Tem muito aluno que chega no dia da apresentação e dizem que a professora não deu tempo de fazer. Teve duas semanas e tem a cara de pau de dizer que não teve tempo de fazer e começa a querer montar o negócio e fazer funcionar na hora de apresentar. Pessoal, hora de apresentar é hora de apresentar, não é hora de desenvolver. Seja como empregado de uma empresa de TI, seja como aluno de um programa de pós-graduação, empresário ou profissional de engenharia, vocês estão sendo treinados também para vender o peixe de vocês. Certo, pessoal? Porque faz parte da rotina de qualquer engenheiro apresentar projeto. Então, eu vou avaliar o entusiasmo, o empenho e defender seu projeto nos aspectos técnico e pessoal. Material de apoio. Ah, eu coloquei aqui, tá? Alguns materiais de apoio que estão disponíveis, como o próprio Bernardo já falou, o Shift Register, o registrador de deslocamento, aí coloco até links de uso dele, do 7495, a Rede Drivers, o LN 2001 ou A2003, a Rede Drivers 2803 que usam transistor Darlington. Por que tem que ter transistor? Pelo que eu falei no início da aula, porque o Arduino sozinho, ele não consegue acionar mais do que uma linha com dois, três LEDs. O LED fica muito fraquinho, tá? E aqui tem uma lista enorme de projetos semelhantes na web. Professora, posso usar ipses literes um desses? Lógico que não. acabei de falar, é 50% de código de originalidade e tem que ser tua. A apresentação será ao vivo por aqui? Sim, Bernardo, a apresentação será ao vivo por aqui, tá? Você vai abrir tua câmera e vai filmar o que está fazendo, vai ficar tudo gravado e vai me mandar o código por e-mail depois, certo? Eu vou avaliar tudo isso. Além desses materiais aqui, tem o módulo pronto, Max já esqueci o número dele, 7219 que eu acabei de falar para vocês, tá? O Max 7219 é aquele módulo pronto que tu só conecta ali no Arduino e ele funciona. Música 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 Obrigado.